de um assunto muito sério, as drogas. Em Astros do Desenho Animado contra as Drogas, seus personagens favoritos estão juntos para ajudar um garoto a se livrar do perigo das drogas. Preste muita atenção na história e depois converse com a sua família sobre esse desenho. E não se esqueça de uma coisa, fique longe das drogas. Elas não têm a menor graça. Astros do Desenho Animado contra as Drogas. Uma iniciativa mundial do McDonald's. E aí, já é de manhã? Eu estava dormindo como um bebê. Sacrifantas, o golfinho da cor e sumiu. Quem tocou o sino? Rápido, Smurfs. A cor foi roubada e nós temos que acordá-la. Quero ajudar a encontrar o ladrão, Gárfio. Viver a vida como um abajur azul já é trabalho demais. Recorde quando chegar lá, Zan. Deixe-me reformular a pergunta. Você quer ajudar ou prefere virar almoço? Ah, que azar dividir uma cômoda com um alienígena existente. Simon! Vamos ajudar a pegar o ladrão. Uma excelente oportunidade para ser útil. Mas, cadê o Alvin? Alvin! Eu estou ocupado. Mas tem alguém que precisa da sua ajuda. O quê? Mais uma noite de autógrafos. Vem logo! Ai, para com isso. Me põe no chão. Cuidado, pequenos rancos. De bagagem. Oh, meu Deus. Eu não estou atrasado para o café da manhã. Estou... Ah, Puff. É mais do que óbvio que estamos tentando acordar a Cori. Mas, por enquanto, ainda não conseguimos. Anda, vocês aí embaixo. Vamos empurrar isso aí. Peixe, peixe, peixe. Talvez, se acordássemos o Caco, o Caco poderia acordar a Cori. Que? Eu odeio quando isso acontece. Por que eu pujo o despertador num sábado? Meu cofre! Alguém pegou meu cofrinho! Oh, o som de um cofrinho sendo quebrado, se é que eu não estou enganado. Dois barulhos característicos. Um cofrinho sendo quebrado e uma lasanha saída do fogo. Eu não estou gostando disso. Nem eu, nem sinal de comida. Oh, tem alguém que fica... Ah, beleza. Deve ter umas 20 pratas aqui, mole, mole. Ah, eu não acredito. O próximo irmão da Cori. Ele deve ter motivos para fazer isso. Michael, sou eu. Se manda! Eu estou procurando o meu... Esse é meu cofrinho. Eu mandei você ir embora. Ele caiu. Eu só estava tentando consertar. Isso é piada, é. Quer dizer que caiu da minha cômoda no seu quarto? Você que pegou. E o que tem nessa caixa? Não é da sua conta. E não mexe nas minhas coisas, tá? Para que serve isso tudo? Bem, ou alguém está querendo realizar uma grande experiência química, ou então isso é coisa da pesada. Algo me diz que a gente não está mais no território do desenho animado. Não sei o que significa esse. Oqueio levantar esse fótese, mas eu diria que isso aí é maconha. Uma substância ilegal usada para se alcançar viagens artificiais. Você está agindo muito estranho. Quem é que pediu sua opinião, hein? Se você queria dinheiro, podia ter me contado. Você está se sentindo bem? O que houve com os seus olhos? Nada. Me deixe em paz, tá legal? Michael, você sempre me contou tudo. O que é que está acontecendo? Michael, meu bem, onde você vai? Ele está tomando um caninho que raramente tem voca. O céu é uma espírita de drogas. Oh, não. Oh, acho uma má nutrição. O Michael precisa da nossa ajuda. Ah, tá, vamos ajudar. Eita, cara, eu vou. E vai. Boa sorte. Conseguiu grana, onde vai? Que diferença faz, cara? Eu consegui, não consegui? É, é isso aí. Fulma. Mas você esquecer a fulma chave, aquele copinho de osa, não é? É. Esse negócio é muito bom, mas eu tenho uma coisa ainda melhor. É da boa. Ah, que maravilha, Michael. Michael, você tem que provar. Te dá um ação legal. Num minuto. Eu também. Você sabe? Eu também. Tá afim, Michael? Você não vai querer ficar de fora, vai? Qual é que você tá esperando? Prova, prova. Você quer ser tatu, mas não quer? Aham. A polícia se manda. Desculpe, parceiro, mas nessas horas você está sozinho. Maravilha. Ah, foi a minha primeira vez. Eu juro, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Ah, o que que é, velhinho? Aham? Você não é da polícia. Ah, tá bem. Você é gentil. Acessão em cheio. E não sou da polícia, sou um coelho. Mas só porque eu tenho orelhas cumpridas não quer dizer que não tenha nada entre elas. Você estava fugindo de um coelho? Ele é um desenho animado. Olha só quem fala. Sabe, garoto, você não me parece muito bem. O que que é isso? Ai, ai, meu Deus. Um baseado? Me fala qual é o lento de baralho. Eu quero dizer, como é que você começou a fumar isso aqui, rapazinho? Eu comecei porque quis, tá legal? Isso não te interessa. Essa curiosidade, Jack. Mas se você vai ver com essa história de eu comecei porque quis, talvez eu precise refrescar um pouco a sua memória. Uma máquina do tempo? Eu peguei emprestada com uma do meu. Foda-se, companheiro. Ele é mel. Agora, deixa eu me ver. Cadê o manual de instruções? Que estranho. Tem umas cervejas a menos. Ah, querido. Você deve ter bebido vendo futebol ontem à noite. Quem mais ia beber? Ah, tá bom. Eu vou começar a arrumar a garagem. Me chame para o almoço. Corey, o seu irmão está bem? Ele tem agido tão estranho ultimamente. Sabe, nós amamos vocês. E se tiver algum problema, nós queremos ajudar. Eu não sei, mãe. Mas eu acho que não é nada. Obrigada, querida. Desculpe. Mas por que você não contou para ela? Puff, você sabe falar? Claro que eu sei. Mas você nunca tinha falado antes. Ah, eu acho que você tem razão. Mas agora eu tenho uma coisa para perguntar. Posso? Por que você não disse que também estava preocupada com o Mike? Se eu contar e ele se meter em confusão, ele vai me culpar. Talvez. Mas o que vai acontecer com ele se você não contar? Até o que eu sinto. Vai ter uma viagem muito difícil. Próxima parada é dois anos atrás. Vai lá, vai lá. Que beleza de jogada, garoto. Valeu. Obrigado. Cadê a cor? Olha, garoto. Esse é o passado. E o passado é preto e branco. Sacou? Essa é a hora em que a sua vida toda passa diante dos seus olhos. Você reconhece aquele cara, por acaso? Ah, sou eu. Quando eu era pequeno. Não diga. Por acaso vocês estão querendo ter câncer no pulmão, é? É só um baseado. Sabe como é que é? Erva. É, maconha. Ah, tá. Eu conheço isso. Quer? Ah, qual é? Tá com medo, é? Não. Não, quer dizer... Como é? Acha que a escolha foi sua? Eu não queria que eles me achassem um idiota. Melhor ser idiota do que um aí e vai com as outras. Aquela era toda fuma. Ai, não tem nada demais fuma. É, aquela velha história de sempre. Se todo mundo se jogasse de um pinhasco, você se jogaria também? Hum, eu acho que se jogaria, sim. Afinal de contas, você não é muito esperto. Você não é um dos maiores pensadores mundiais. Ai, larga do pé do meu garoto. Ele só estava se divertindo com os amigos. É, eles são meus amigos. Eles não fariam nada que fosse errado. Ah, por que você acha que eles sabem mais do que você? Para eles, ele precisa de mim. Todas as preocupações... Nada de chateação. Problemas. Todo mundo tem problemas, meu filho. Até nós coelhos. A questão é que ninguém consegue ser tudo o que quer. O importante é o que está aqui dentro, viu? É o que faz você ser você. Você tem que acreditar mais em você mesmo, rapaz. Mas eu faço ele se sentir bem. Eu faço. Claro, drogas fazem você se sentir bem por um tempo. Mas isso é coisa passageira. Porque mais cedo ou mais tarde... É isso que você quer, velhinho? É? Pai, posso falar com você? Claro, fala, querida. O que que é? Estou preocupada com o Michael. Ele está agindo muito esquisito. Corrie, agir meio estranho faz... parte da adolescência. Essa fase passa. Eu acho que é mais do que isso. Nada, está tudo bem. Olha, com 10 pausas eu descolo um pouco de crack. É isso aí, crack. É assim que se fala. Você tem grana, cara. Mas, crack, isso é barra pesada. Qual é, Michael? Vai amarelar na frente dos amigos, compadre. É, quem que covardia é? Peguei sua carteira. Vamos! Peraí, me devolve! Você tem grana, companheiro? Como é que você foi se meter numa situação dessas? O que eu tô fazendo aqui embaixo? É, tá parecendo que você realmente caiu num buraco radical. Você poderia ter evitado, mas não estava pensando. Aliás, falando nisso, esse é o seu grande problema. Mas que problema? Droga, companheiro. O seu cérebro deve estar de cabeça para baixo. As drogas não fazem nada com o seu cérebro. É uma boa. Não é? É isso aí. Isso, rapazinho, se você vai atrás do que ele fala, tá pior do que eu pensava. É melhor você vier por si mesmo. O que você tá falando, hein? Disso. Onde é que eu estou? Bom, agora você vai fazer uma viagem pelo cérebro humano. Graças ao poder da imaginação. E depois de fazermos esse passeio, o Caco vai me levar ao fúmulo do amor. Não é, Cacinha? Sim, é, Pig. Que romântico. O cérebro humano! Sabe, Michael, as drogas podem te levar e fazer você se sentir bem por um estento. É, eu que o diga. Mas tudo que sobe depois desce, quanto maior a subida, maior é a queda. E você vai ficar me bebendo essa, seu saco? Ai! Você se acostuma com brinquedas emocionantes como esse rapidinho. Mas em pouco tempo você não vai mais nem sentir a emoção. Ai você tem que tomar drogas só pra se sentir normal. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Drogas? É isso que elas fazem com o seu cérebro, Michael. Na verdade, isso é apenas a concepção de um artista. Ai, isso não é nada romântico. Aliás, não é nem bonito. E o pior de tudo, eu não tô gostando disso! Onde é que estamos agora? Dentro de mim? Isso é o que está acontecendo dentro de mim? Um barato, não é? Tem que conseguir pensar com a cabeça nessa confusão. É isso aí. Olha só, vai cair. Abandonar o cérebro. Esqueci tudo de boca primeiro. Abre, abre, abre. Eu não consigo, eu não consigo sair. É o meu cérebro. Alguém me ajude. Alguém. Me ajude. O que que tá vendo comigo, hein? Mas isso é legal. Hã? Agora eu tô vendo patos. Ah, cara. Eu tenho que largar as drogas. Drogas? Ah, péssima coisa, Michael. Por que não diz simplesmente não? Talvez seja porque eu não queira. Talvez eu saiba como. Vamos ver como eu não. Olha, vocês parecem garotos espertos. Sabe, eu tenho uma coisinha que talvez vocês queiram provar. Uma coisa que vai fazer vocês se sentirem muito bem. Terceiro e adivinante. Quero que eu tenho uma coisinha que ela tem no. Não sei. Não sei. Terceiro e adivinante. Tinha que eu tenho que ir. Não sei. Não sei. Se você põe, 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 põe. Aqui está o practical, rapaz. Põe, põe. Põe. Põe, põe. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que pesadelo. Estamos sozinhos. Eu já te falei pra não entrar aqui. O ursinho Puff quer saber por que você não conversa com a mamãe e com o papai. Diz para o ursinho Puff cuidar da vida dele. Eu só queria que fosse como era. Antes. Tá, mas não é mais como era antes. Agora se manda daqui. E se você quiser alguma coisa pra mamãe ou pro papai... Ai, tá me machucando, Michael. Eu não queria fazer isso. Carota chata, você fez a coisa certa. Ah, não sei não. Corey é minha irmãzinha caçula. Eu já nem sei mais o que é certo ou errado. Eu não tô me sentindo muito bem. Ah, você está ótimo. Acho que eu mentiria pra você. Não é você que... Se esse sou eu, tô com um problema acionário. Temos que tomar uma providência de pronto. Bem! Eu acabei de me ver. Cara, eu tô ótimo. O problema é que a gente nem sempre vê as coisas do jeito que elas são. Esse aqui, por exemplo. O que é que você vê? Eu? Eu me vejo. Errado! Você pisou uma bola. O pênalti foi marcado. Quem é esse cara? Bom, o Frank Frank não é. Esse é você. Chega a dar pena, não é? Sabe, as drogas não são um amigo, meu chato. São um inimigo. Atacando o seu castelo. Tentando assumir o controle. Eu posso largar a hora que eu quiser. Eu sou dono da minha própria vida. Errado! Não, quando se toma droga. Se não acredita em mim, fala com o homem encarregado. Mas sou eu. Eu sou o encarregado da minha vida. O encarregado. Ora, Michael. Michael, eu sei que você não quer me ver, mas... Michael? Mas, feminina, abre a caixa. Não tem mal nenhum. Quem é você? É o amigo do seu irmão. Abra a caixa, Corey. Se eu fosse você, o que eu não sou, eu não daria ouvidos a ele. Ai, meu Deus. Ursinho, volte. Calma. Ele é feito de pano e enchimento. Além disso, esse urso não está por dentro das coisas. Eu estou. Confie em mim. Abra a caixa. Mas o que são essas coisas? Por que você mesma não experimenta? Alguém me ajude! Como é que eu saio daqui? Você não quer ficar de fora, Jack? Ai, meu filho. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Você está com medo de provar uma coisa nova? Você está com medo. Você está com medo de provar uma coisa nova? Veja seu futuro. Meu futuro? Ah, sim. Eu posso ver tudo. Bom, uma parte. Entre, entre, meu bom amiguinho. Eu vou ver todo o seu futuro na minha pequena bola de cristal. Vamos, corre. Se o irmão mais velho usa. Se eu fizer o que o Michael faz, talvez a gente possa ser amigo de novo. Para mim isso é certo. O que você acha? Mas que curioso. A imagem está muito escura. Eu só consigo ver. Você está olhando numa bola de boliche. É, mas claro. Isso explica toda a minha dificuldade. Pronto. Agora pode ver o meu futuro? Ah, claro que eu posso. Eu tenho um jeito para esse tipo de coisa, sabe? Olhe com atenção. Com atenção. Seu futuro está atrás daquela porta. E eu acho que não quero ver isso, não. Sou, sou eu. E, esse é o meu futuro? Vai ser se você não largar as drogas. É, continuar e acabar assim. Escute o que dissemos. Nós gostamos de você, Michael. É isso aí, velhinho. É a sua vida. Se você não largar isso. Não tem nada de legal num bobo viciado em drogas. É só acreditar em si mesmo. É isso aí. Você já é excelente do jeito que é. Sem tomar drogas. E agora? Como é que eu vou sair daqui? Não! Por favor, nunca mais toque nessas coisas. Mas você usava. Eu era viciado. E estava errado. Então para. Por favor, Michael. Eu não sei se eu vou conseguir. Admita, garoto. Somos amigos pro resto da vida. Você gostou ou não? Você não precisa parar sozinho. Fala com a mamãe e com o papai. Eles ajudam. Eu ajudo. Vai por mim, Michael. Eu acho que já fui muito atrás da sua conversa. Não vai se livrar de mim tão fácil. Eu voltarei. Pode apostar nisso. Ele tem razão, Corey. Ele vai tentar voltar. Mas quando ele voltar, vamos estar esperando por ele. Não é, pessoal? Oh! Graças a Deus. Pensei que eu fosse perder alguma coisa importante. Sim. Vamos. Vamos falar com papai e mamãe. Agora, para ver o que vai ser pronto. Olha aqui depois! Eu acho que... Música That's how it's designed You'll even outgrow us one day Forget that you know us, you may But more than you keep us, we may in the best of your life When the gold wing gets up, you'll need someone to help you go through Boy, you always have someone That's what, kid, that's someone, it's you But we hope that we let you know You'll look back on the low You'll be there for us And I'll be there to show you You'll make me feel That day you'll learn to say no When the gold wing gets rough And there's times that it will As you go Keep these words in your heart And they'll help you come through Spike, go through If the only you start to slide There's a stronger you inside Saying hang on, kid, hold tight Don't ever let fall Uma produção da Academia de Arte e Ciências dos Estados Unidos Patrocinada pela McDonald's Corporation e Licenciados E pela Ronald McDonald's Children's Charity A pause In weekend To the end Kakekumar To the end Trying to